Só que aquelas cenas normais de novela onde sempre tudo dá um tapa na cara da outra, uma coisa dramática. Sem dar de verdade, devido a meus dentes todos puxiços. Então, um lugar, qualquer lugar. Trapanho um lugar. Ai! Pra você aprender. Que isso? É! De onde vem esse? Vem muito mais! Mamãe! É meu aniversário! Eu achei que você fosse comemorar comigo, mas não, não é? Sua vagabundinha! É, sou mesmo. Eu aprendi com você, mamãe. Quem você pensa que é? Papai! Você me levou pra um lugar que eu não sei qual é o lugar e até agora eu não sei onde estou, sua vaca. Eu não entendo nada do que você diz! Tem cu dupla, mas não tem boca dupla! Uma boca pra dois cus! É cu dupla, não é boca dupla. Se você tivesse boca dupla, não dá pra fazer um negócio... Me perdi. Você...